A atual situação epidemiológica de Cabo Verde levou a que sejam aportadas algumas regras sanitárias para ajudar a controlar a propagação do vírus. Uma delas é o uso obrigatório de máscaras e com a retoma das aulas do segundo trimestre, a tendência é para redobrar a fiscalização no cumprimento das medidas. Durante uma ronda pelas escolas da capital, fizemos uma constatação. Em alguns estabelecimentos do ensino, as medidas têm sido seguidas à risca. Sim, não se cumpre. No mês se cumpre realmente foi uma situação de hoje em dia, isso é crítico. O micrônio já não sei, mas tem uma taxa de se empalastra mais rapidamente, então é mais perigoso. As escolas fazem sempre medidas para ter um melhor funcionamento de aulas e sempre para ter um ambiente saudável entre nós alunos e professores. Entretanto, apesar do retorno às aulas decorrer na tranquilidade, conforme a diretora de um dos liceus da praia, o grande desafio tem sido fiscalizar o cumprimento das regras sanitárias, sobretudo o uso de máscaras. É um grande desafio. Desde que a pandemia começou, a escola trabalhou de forma redobrada, porque você tem que estar de plantão todos os dias, todas as horas. Mas sempre há aqueles alunos que meia volta deixam a máscara cair para o queixo. Então temos que estar sempre cientes. A escola está a fazer o seu trabalho. Só que é complicado quando temos um número grande de adolescentes no mesmo espaço. Mas garantiu que a escola tenha dotado estratégias mais duras, com vista a obrigar os alunos a seguirem as regras sanitárias, de modo a garantir a segurança básica e tornar o ambiente escolar o mais seguro possível. Nós muitas vezes somos obrigados a tomar medidas severas, quando os alunos não cumprem. Há casos que nós punimos os alunos por não utilizarem as máscaras. Há a ordem de saída da escola se encontramos alunos sem máscara. O sindicato se manifesta sobre o retorno às aulas e meia à pandemia de Covid-19, apelando-se o adiamento do início às aulas do segundo trimestre, para pelo menos mais uma semana devido ao aumento do número de casos de Covid-19 e à circulação da variante Omicron no país. De acordo com as autoridades sanitárias, o sucesso do combate a esta pandemia será eficaz se todos colaborarem e fazerem a sua parte. O estudante, Kenilson Silva, diz estar ciente do que fazer para se proteger da Covid-19. Entretanto, garantiu que não tem baixado a guarda para proteger a si e aos colegas. Às vezes não estou alertado, às vezes não estou ficando em algum lugar, quieto. O cuidado de ser patômico é se manfrer, uso de arcogeia frequentemente, sanseamento social, uso de máscara, entre outros. Por outro lado, há aqueles que cumprir as regras sanitárias está longe de ser um hábito. Por isso, vão esses apelos. Tem a maioria dos alunos que querem usar máscara, tem aqueles que querem usar máscara. Então, aconselhamos a usar máscara para se proteger tanto as famílias que estão na casa para acompanhar a Covid-19, para já haver um novo Covid-19, que é mais perigoso. Continua, obviamente, educa, sensibiliza crianças para a prevenção da Covid-19, mas tem que ser nós também a dar exemplo, no sentido de evitar principalmente aglomerações, e continua-te a usar máscara, portanto, no sentido de que o nosso comportamento não enchina crianças. De referir que as autoridades sanitárias têm apelado as pessoas que cumprem as medidas decretadas pelas autoridades, no sentido de pôr cobre à situação da Covid-19 em Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto